E é o seguinte galera, basicamente então eu tô aqui no HG do Hype MC que é uma rede de servidor muito da hora, uma network muito top Eu gosto bastante do kit PVP deles, então dá uma conferida, vou deixar o IP aí na descrição E hoje os donos me setaram youtuber plus pra eu poder tá gravando aí um HG monstro mano Então basicamente como é que vai funcionar? Travou o servidor Ae moleque, joguem normal, vou dar uma placa para alguns players, escrevam quais itens vocês querem receber E beleza, eu falei aqui pros caras então jogarem normal que eu vou dar uma placa pra eles e nessa placa eu vou pedir o que eles querem, tá ligado? Então basicamente isso daqui vai ser um vídeo onde eu vou abusar pras pessoas e se vocês quiserem que eu grave isso também no Bad Wars ou no Sky Wars Comentem aí mano, aí eu faço uma série basicamente só ajudando a galera Eu já vi bastante gente fazendo isso aqui no Brasil O Luguin se eu não me engano fez um vídeo desses há um tempão atrás Que ele basicamente dava a placa pra galera e a galera escolhia o que eles queriam, tá ligado? Na versão dele os caras podiam pedir VIP, podiam pedir um monte de coisa mas eu não vou fazer isso porque o servidor não é meu né Se fosse meu mano, eu deixava até pedir game mod, até pedir dono, tá ligado? Ia poder fazer o que quisesse mano Mas é o seguinte, então vamos começar a ajudar aqui a galera, vamos ver quem que é o primeiro que eu acho Ó, meu mine é pirata, barra tp, meu mine é pirata Meu Deus, ele tá de cangar aqui Calma, calma amigo, calma amigo, amigo Tá, ele não quer saber Tá, vamos vir pra esse Gabola aqui, oi Gabola Oi Gabola Eu vou dar uma placa pra ele aqui Toma, fala aí o que você quer Vamos ver o que ele vai ditar Vamos ver o que esse cara vai pedir Vai Gabola, faça seu pedido Gabola Faça seu pedido Gabolinha Você quer um lindo? Não posso te dar isso Minha beleza é só minha Você não irá roubar a minha Beleza Deixa eu dar um soco nele, vou embora Adeus, Adeus Gabola Adeus Gabola Tá, beleza, vamos pro próximo cara que é esse maluco aqui, ó Eu decidi que vai ser ele Ai, eu não consigo ver o nick dele, véi Meu mine é pirata, tá Era o cara que eu queria antes ajudar Oi amigo Mano, esse cara tá... Esse cara não para Ele não para quieto Eu quero dar uma placa, mas ele não para Para amigo, pelo amor de Deus Cara, para Cara, cara, cara Toma Escreve o que você quer E é legal que tipo, tá rolando a partida E a galera tá se matando aqui no chat, tá ligado Quem quiser me encontrar, se esconda Estou dando TP em vocês aleatoriamente Pronto, avisar pros caras se esconder, né mano Porque tem uns caras que vai morrer, véi Vai acabar logo a partida e não vou ter ajudado ninguém Vai, mano Esse cara demora muito, tio Eita, ele caiu lá embaixo Você tá bem, amigo? Tá, eu acho que ele tá bem Vamos ver o que ele vai pedir? Ah, mano, esse cara não vai pedir nada Opa Espada de Dima Espada de Dima Vou dar uma espadinha de Dima aqui pra ele Tamo aqui, amigo Eita O cara tá Não, 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 não Não, mano Esse tipo de coisa só acontece no meu vídeo, cara Não é possível, mano Não é possível Tá, tem um cara aqui com o nick de Sou Fake, lindo Vamos mudar a TP pra ele Opa Opa Vamos ver aqui O que esse cara vai querer Oh, dei a plaquinha pra ele Fala aí, meu parceiro O que você vai querer Eita, tem outro cara aqui Vou dar pra esse cara aqui também uma plaquinha Escreve aí Vai, vai Escreve aí Vamos ver o que esses caras vão pedir, mano Vamos ver o que esses malucos vão pedir, mano Será que esse cara vai pedir um bagulho, tipo, muito absurdo? Como eu falei, se for VIP e tal eu não posso dar, né Mas, enfim Ahn, dá dois packs de Cocoa Bean Nossa, véi Cocoa Bean E pra você que não sabe O HG tem um sistema de sopa, né Acho que todo mundo sabe, na verdade, o que é o HG, né Pronto, dei ali pra ele Ele pegou os itens Nice E o que esse cara pediu? Duas espadas de Duas espadas de Do quê? Vou dar a que eu quiser Vou dar a que eu quiser, mano Ó, vou dar duas espadas pra esses caras De ferro Vai, ó Toma uma espada de ferro aí Tá aí uma espadinha Tá aqui outra espadinha Agora os caras já estão felizes Eu dei uma espada de Iron pra cá Os caras estão de dupla Então, espada de Iron, né Tem um youtuber na partida Eu vou tentar ajudar ele também Ai, para, youtuber Ó, esse youtuber é maluco, véi Olha isso O cara não para nunca Para, bicho Mano O cara é muito rápido, tio Ele é mais rápido que eu voando Pronto, dei um hit nele E o cara não vai parar O cara não vai parar Ele tem uma skin de vaquinha Ai, que bonito, para Fica comigo Vem aqui Bate P Madara Sou fake Ele ainda tem o nome do Madara Que é um dos meus personagens É o meu personagem preferido Tá, vamos ver Vou dar uma plaquinha pra ele Vamos ver o que ele vai escrever Eu quero ver o que ele vai escrever Espada de Dima Full Mano, espada de Dima Full Dima Sharp 5 Que isso? É só um É só um item Um, umzinho Tá maluco Quer morrer Quer tomar ban Quer ser punido Pro resto de sua vida Maluco Quero Sharp 5 Ok Eu vou dar Sharp 5 pra ele Toma Sharp 5 Toma Espada Sharp 5 Não Vai lá Segue teu rumo Beleza, mano Dei aqui Eu só dei a Sharp 5 Ele não pediu Tá ligado? Ele não pediu a espada com o Sharp 5 Eu não tenho culpa Ó, eu vou dar TP agora nesse porto hype Ó, ele já sabia que eu ia dar TP pra ele Ó, oi Oi, amigo Oi, amor Ai, que bonitinho ele me tratando assim Ó, vou dar uma plaquinha pra ele E vamos ver o que ele vai pedir, mano Vai Faça seu pedido Com cuidado Com cuidado, hein Vamos ver O que esse cara vai pedir Nossa, véi Vai ser uma desgraça no final dessa partida Os cara vai estar todo mundo full Dima Tá ligado? Vamos ver o que esse maluco vai pedir, véi Full Dima com capirote Manda salve Um item Um Não sabe ler? Vai tomar, man? É só pra dar um susto Mano, é muito legal abusar, cara Meu Deus, como é bom isso Peito de Dima Tá, então vamos lá Ahn, chestplate Toma Seja feliz Tchau, amigo Tchau, amigo Pronto, deixei mais uma pessoa feliz Vamos dar TP pra esse winner Zine Barra TP Ahn, Zine Oi, amigo Ele já tinha plaquinha Dá uma sharp 5 de diamante aí É um? Não é um não, hein Escolhe Escolhe um Ó, eu nem precisei dar plaquinha Ele mesmo fez Peito de Dima Tá, então vamos dar Mais um peito de Dima Tá aí Seja feliz Tá, o Madara tá matando todo mundo Usando a espada de diamante dele Olha que sem vergonha, véi Mas é isso aí, mano É isso que acontece Quando eu dou item Tá, vamos ver quem mais Tá por perto Vamos ver a lista de players aqui Vou dar TP pra um aleatório Ahn Nossa, véi Os caras pegaram já o meio, tio Olha isso Eu não vou dar item pra esse cara aqui não, hein Opa Só uma derrubadinha Tá, vamos pra outra aqui então Baiano Deus Oi, Baiano Faça seu pedido Vamos ver o que o Baiano vai pedir Baiano Deus, mano Baiano Deus Vamos ver Ó o cara Ó o cara no privado Me dá teu canal Full Iron É um item Vocês não sabem ler Não é possível Vou dar banho em geral Ai, eu vou ficar maluco Tá, vamos ver o que o cara pediu Poção de força 2 Nossa, véi Esse cara pediu um bagulho diferente Que da hora, tio Eu vou até fazer o seguinte, ó Ó, vou dar duas Não conta Faz teu estrago Mano, esse cara vai fazer um estrago, tio Não quero nem ver Tá, vamos dar um TP aqui, ó Agora pro Matheus Lindo Oi, Matheus Lindo Nossa, o Matheus Lindo tá full iron Calma, Matheus Matheus Para, Matheus Aqui, Matheus Nossa, corre, Matheus Corre, Matheus Ó o Fudima, Matheus Corre, Matheus Faz o pedido, Matheus Corre, faz o pedido Meu Deus Meu Deus, não vai dar tempo Ou será que vai? Vai, Matheus Ele não vai conseguir fazer o pedido, véi Ele não vai conseguir fazer o pedido Vai, Matheus Vamos, Matheus Tá, beleza Vamos vir pra outro cara Opa Achamos outro cara aqui Achamos outro amigo Vamos ver se ele tá online Acho que ele não tá nem vendo Opa Opa Opa, amigo Faça seu pedido O cara ainda não parou de flodar aqui no meu tel Me dá seu canal O cara realmente que eu vou dar meu canal pra ele, véi Esse cara é maluco Ah, vamos ver o que esse cara vai pedir Caramba, véi Olha essa capinha que da hora, véi Posso pedir tipo um item só que Tipo de um item só que em pequena quantidade Pode Vai Vamos ver se eu deixo Vamos ver se eu deixo Vamos ver se eu deixo Vai Faz aí sua outra plaquinha Vai, meu amigo Vai, meu amigo Vamos, meu amigo 14 bedrock o cara pediu Cara, esse maluco vai fazer alguma trap, tio Eu vou dar 16 pra ele Toma Tô com medo de você Faça Bom Uso Tá, beleza Vamos ver o que o cara vai fazer Vamos ver se o God caber aqui, ó Vamos dar um hit aqui, ó No Felipe E aí, Felipe E aí, Felipe E aí, meu bom Toma aqui Vamos ver o que o Felipe vai pedir, mano Eu provavelmente vou fazer uma arena depois desse cara E vou deixar os caras se matando, tá ligado? Ahn, uma espadinha de dima O pai debulha Vamos ver se tu vai debulhar Quero ver, hein Vamos ver, acho que ele vai escrever alguma coisa TP no fist Aí não, né Será? Você merece? Faz uma dança Aí, então Vamos ver se o cara vai fazer uma dança Se ele fizer uma dança, eu dou TP nele no fist Vamos ver Hum, que dança, hein Isso Está aceito Ele mudou de nick Por favor, Ademir Esse cara é algum youtuber ou algum Alguém da staff Não sei Barra TP Arroba A Sou fake Vamos puxar todo mundo aqui pro fist Ué Eu não tô conseguindo puxar todo mundo, véi Eu não consigo puxar todo mundo, véi Por que que eu não consigo dar TPA, ó Tá, enfim, galera Basicamente o que eu vou fazer agora, então Nossa, os caras me sentaram no dono Boa, boa, boa Agora acho que eu consigo dar TPA, ó Eita Eita Corre, galera Corre, galera Corre, molecada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Vamos criar uma arena Barra Create arena 10, 14, 10 Vamos ver aqui o que que acontece Eita Criou uma arena de ouro, véi Tá, vai ser aqui mesmo, véi Vai ser aqui mesmo Barra TPA Vamos lá Vamos que vamos Ó, o cara O cara vai ficar O cara vai ficar saindo, véi Não Não pode sair Eita, lasqueira Eu joguei o cara lá pra baixo, mano Eu vou ter que fazer de bad rock Porque senão os caras não vão conseguir ficar sem quebrar, véi Barra TPA Tá, a galera tá batalhando aqui, véi Ah, mas eu não tô conseguindo construir Eu queria que eles não saíssem na real, tá ligado? Mano, não dá Vou ter que criar uma arena maior Os caras ficam saindo, véi Pronto, agora ninguém vai conseguir sair Tá suave E os caras também não conseguem construir Então Tá aí a nossa vantagem O que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou sair colocando lava em todos os cantinhos Pronto Beleza, faltam apenas 7 jogadores Vamos ver quem que vai ganhar Tem 3 ali Mais 3, 7 Tá certinho Vou dropar recraft no meio Tá, vou dropar recraft aqui, ó Blau 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 Mano, esse cara aqui não toma que knockback, véi Será que ele tá com algum kit? Eu acho que ele é kit ensure É, ele é kit ensure, ó O cara também não sai do bloco Caraca, velho O cara escolheu o pior kit, mano Tá, eu vou criar outra arena aqui em cima dessa Porque daí eu vou diminuindo o tamanho da arena, tá ligado? Tá, barra TPA Beleza Agora já é uma arena bem menor Nice Já vou colocar também a lava um pouco mais em cima E agora vai começar a ficar tenso o bagulho, hein, mano? Tem 5 players Vamos que vamos Vamos ver que... Velho, olha isso, véi Os caras já eram Nossa senhora Juntou Juntou Agora só o meio é safe Agora só o meio é safe Sem panela, hein, mano? Os últimos 5 estão aí Opa, um já morreu Faltam 4 players agora Mano, os caras não estão se batendo, véi Os caras estão fazendo panela Barra chat, tion Sem panela, mano Eu tô vendo Eu tô vendo essa panela aí, tio Beleza, beleza, beleza Os caras agora se ligaram Os caras, mano Os caras vão fazer panela até... Até chorar, tá ligado? Obviamente os caras vão preferir fazer panela Porque, mano Tá todo mundo muito OP, tá ligado? Vou começar agora com a parada um pouco mais séria, digamos assim Porque eu vou começar a soltar um pouco de TNT Então, vamos ver o que vai acontecer Beleza, 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 beleza Sai daí, galera Eita, eita, eita Começou a explodir Matei dois Matei dois Felipe e Thiago Só falta agora o Madara E o tal do Zine, velho Nossa senhora É dois v dois Meu Deus, meu Deus Já vamos jogar mais umas TNT aqui Nice Corre, galera Corre, galera Opa Quem ganhou? O Madara ganhou, velho GG Barra chat, tion God God GG, GG Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O Madara aí saiu como vencedor Se vocês gostaram e querem que eu traga mais Vídeos desse tipo Não esquece de sentar o dedo no like aí Tamo junto Obrigado, BestBR Ah, que cara fofinho Passa no canal dele aí Eu não sei qual é o canal dele Mas ele deve comentar aqui nesse vídeo Eu vou deixar fixado, beleza É nóis, tamo junto Valeu a todo mundo que assistiu E tchau 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 Tchau